Os nadões tentaram arrombar um supermercado que fica no centro da cidade. É sempre aquela coisa. E agora, olha, o mais importante é a ação das viaturas, da polícia militar. É a guarda civil de olho também no comércio para ajudar o comerciante, o empresário que está de portas fechadas. Porque o que esses vagabundos vão se aproveitar é exatamente ali na calada da noite. É durante o dia que o comércio está fechado, não pode funcionar. E infelizmente escolhem agora o pior momento para poder agredir ainda mais o comerciante.